Se você escreve a data sim, significa que você é uma pessoa totalmente sem graça. Pega sua caneta preta e vem comigo. Eu vou precisar de algo com formato redondo. Faz um círculo no seu caderno, desse jeito. Agora você vai fazer coraçõezinhos de fora a fora. Assim, olha que fofo. Se tiver uma caneta colorida, pega ela. Pinta seus coraçõezinhos. Tá muito lindinho. Coloca o dia da semana e escreve a data. Terminei! Vai me falar que esse daqui não é muito mais lindo do que esse? E é muito rápido e fácil de fazer.